Que imagem, que visão, obra de arte Demoliu minha solidão com seu guindaste De carinho e de clarão, que faz contraste com a dor Peço quase em oração, nunca se afaste, amor Tarde de praia, na minha rede, tomara que caia Uma criatura, sim, Deus que me falha Canto de sereia, rabo de arraia Norte de luar tem fim, eu dava tudo Você pra mim, tô feita, eu ganho o mundo Fui só mergulhada e repenso, sumiu de mim Que imagem, que visão, obra de arte Demoliu minha solidão com seu guindaste De carinho e de clarão, que faz contraste com a dor Peço quase em oração, nunca se afaste, amor Tarde de praia, na minha rede, tomara que caia Uma criatura, sim, Deus que me falha Canto de sereia, rabo de arraia Tarde de luar tem fim, eu dava tudo Você pra mim, tô feita, eu ganho o mundo Foi só mergulhada e repenso, sumiu de mim Tarde de praia, na minha rede, tomara que caia Uma criatura, sim, Deus que me falha Canto de sereia, rabo de arraia Tarde de luar tem fim, eu dava tudo Você pra mim, tô feita, eu ganho o mundo Foi só mergulhada e repenso, sumiu de mim Tarde de praia